É o DJ Thiago ZN, caralho, acompanha aí concorrência É o Jeff, né? Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Hoje eu tô louco de balão Hoje eu tô louco de... Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Eu já tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Joga xereca pro alto, mulher Cê tá gostoso fazer uma polição Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Joga xereca pro alto, mulher Joga xereca pro alto, mulher Joga xereca pro alto, mulher Toma, 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 toma baterada Toma, 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 toma baterada 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 Ô piranha, hoje eu tô louco de balão É o DJ Thiago ZN, caralho Acompanha aí concorrência É o DJ FN Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Hoje eu tô louco de balão Hoje eu tô louco de... Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Hoje eu tô louco de balão Eu tô louco de balão Piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Tem louco de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Toma, 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 toma mathirada Toma, 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 toma materada